Olá, eu sou a Nilce, secretária-geral dos grupos familiares Alainon do Brasil, uma associação que ajuda familiares e amigos de bebedores problemas. Os familiares de alcoólicos, normalmente quando fazem planos de se casar, tem muitos sonhos, muitas esperanças. E a doença do alcoolismo vem roubar todos esses sonhos, desestruturar a família e apresentar uma vida totalmente envolvida no caos. Os grupos familiares Alainon têm o propósito único de ajudar a esses familiares a encontrar a esperança. Hoje teremos aqui depoimentos de esposas que passaram por esse processo e que encontraram no Alainon a esperança em viver novamente com serenidade. Elas terão as suas identidades preservadas, visto o Alainon ter uma regra que serve para proteger, serve para dar segurança a todos aqueles que participam da reunião, a fim de falarem com o coração aberto tudo o que vai em suas mentes. Venham nos conhecer e entre no site www.al-anon.org.br ou pelo telefone 11-333-18799. Teremos imenso prazer em encaminhá-los a um grupo para que você, familiar de um bebedor problema, possa recuperar a sua esperança. Sou Luzia, familiar de um alcoólico e faço parte dos grupos familiares Alainon em Brasília e casei cheia de sonhos e ilusões, achando que teria um casamento perfeito e de repente me dei conta que eu estava casada com um alcoólico. E diante deste relacionamento trouxe muitas dificuldades na minha vida e uma das maiores dificuldades foi a financeira. Eu não entendia por que tanta dificuldade, embora trabalhássemos tanto. Mas, chegando em Alainon, eu vim entender que realmente essas dificuldades vinham do alcoolismo. Embora meu familiar muito trabalhador e responsável, mas devido ao alcoolismo não havia continuidade. De repente, tinham grandes depressões e logo em seguida um grande trabalho e depois uma grande depressão. E sem medir as consequências de tudo isso, vinha uma situação cheia de altos e baixos. Hoje, dentro do Alainon, eu entendo perfeitamente que isso são consequências do alcoolismo e procuramos, de certa forma, administrar melhor a nossa vida financeira. Meu nome é Maria Helena. Eu sou Alainon, esposa de um alcoólico. Eu não sabia até então que eu tinha casado com alguém que era postadora de doença ao alcoolismo. E, com o tempo, a convivência, eu fui vendo que eu estava ficando extremamente doente. Então, eu cheguei a uma situação que eu tinha tique nervoso. Eu era muito doente, muito desequilibrada. E eu não sabia o porquê. Para mim, quem era doente era o alcoólico. Ele era a pessoa doente, não eu. E foram 15 anos de convivência com ele bebendo. Até que um dia eu cheguei no Alainon. Eu fui apresentada a esse programa. E eu entendi que aquela pessoa que eu tinha casado com ela, que para mim era um vagabundo, porcaria, era um irresponsável, era uma pessoa que era portadora de uma doença. Ele tinha uma doença. É uma doença que se chamou oculismo e que afeta a família. E eu fui extremamente afetada. E, com pouco tempo que eu estava no Alainon, aquele problema que eu tinha de tique nervoso, de estresse muito grande, foi modificando. Eu fui mudando. E eu vi que o Alainon funciona. Hoje, eu tenho 22 anos frequentando o grupo. E eu sei que, se eu continuar, se foi bom para mim, com certeza é bom para as outras pessoas que têm esse problema. Porque é uma doença que afeta realmente muitas pessoas. E a família, ele não entende que ele é doente, às vezes muito mais doente do que aquela pessoa que tem o problema do alcoolismo, do que a pessoa que bebe. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto